É, mas você falou uma coisa agora que eu lembrei. Você não vai ser representante de São Paulo no Nacional, mano? Você saiu perdo pro grafite? Perdo na final, mano. Perdo na final, velho. Meu mano mamute aí, ó. Mínimo respeito também. Mas aí, não concordo com o formato que ele fez aí, mas quem sou eu pra concordar ou não concordar, né? Só minha opinião. Qual formato? É, tava dois anos sem ter, né? Porque, tipo, teve 2020, mas só que 2020 foi selecionado, não teve seletiva. Aí, o último que teve foi em 2019. Aí, não sei se você sabe, aí não era 16 regionais, era 8. E aí, os dois finalistas já estavam no estadual. Então, tipo, a final era semi, na verdade, né? Tipo, pra você ir pro estadual. Aí, esse ano, como tem muito mais batalha, muito mais MC, aí são 16 regionais. Aí, tipo, ele fez isso, imagino eu, pra dar mais oportunidade, pra mais batalhas conseguirem participar, senão muita batalha ia ficar de fora. Só que aí, pensando por esse lado, beleza, caramba, oportunidade. Só que eu acho que o nível do estadual diminui. Porque aí, vários caras ficam de fora, porque acabam perdendo. Então, por exemplo, se fosse do jeito que era, no estadual desse ano, já ia estar eu, Graffiti, JP, Yongui. Já eu e o JP estamos de fora, já. Então, por exemplo, vai. Teve o do Barreto agora. Barreto e o menor do Jota já ia estar. Vai ter, logo menos aí, na mesma chave, porque eu acho que é até a chave mais difícil dos que eu vi lá. A chave do Prado, lá. Que tá Prado, Guri, Levinsky, Arap, etc. Caraca, que chave difícil. Digamos que uma hipótese, vai. Prado e Guri, tá na final. Um vai ficar de fora, já. Porque é só o campeão que vai. E aí, sem desmerecer ninguém, meu. Mas aí, tipo, acaba que... Algumas chaves, tipo, de regiões que não é capital, que não é litoral, pá. Acaba ficando um pouco mais fácil. Então, tipo, o estadual, que era pra ser, o bagulho, acaba ficando um pouco mais fácil. É mais difícil você chegar lá. Por isso que eu falo pros moleques, assim, que colocam o Nez, eu acho que... Mano, se achar que eu tô desmerecendo, que se foda também, não tô nem aí, mano. Eu acho que o campeão nacional sempre é o que ganha o estadual de São Paulo. Porque o campeão nacional, provavelmente, provavelmente, né, se ele viesse pra tentar aqui o estadual de São Paulo, ele não ganharia. Porque aqui é muito difícil, mano. É muito difícil. Ah, pelo que eu disse, por exemplo, o Vinicius Zeny, ele é monstro no nacional 2021. 21. Rimou pra porra. Aí veio pra São Paulo, não mandou tão bem, não. Não sei se adaptou algum... Não sei se é questão de adaptação. Mas eu acho que, por São Paulo ter um nível de transporte muito melhor do que as outras regiões do Brasil, isso levanta o nível dos paulistas aqui, né? Por exemplo, sei lá da Baixada, você tá aqui em São Paulo hoje, você consegue ir na aldeia. E se você ficar amanhã, amanhã tem estudantes. E se você ficar na quarta, também tem todo dia. Então você consegue correr pegando o metrô. Lá não tem... Lá fora de São Paulo não tem tanta essa facilidade de transporte. Então eu acho que por isso que o nível aqui fica muito mais difícil. E eu concordo com você, mano. Só que eu queria entender também o CPBMC, né? Como que... Como que funciona também. Porque de fora é fácil falar, né? Eu queria entender por... Só que eu tenho na cabeça, mano. Por exemplo, se você... Vamos colocar a Copa do Mundo nas eliminatórias. Mano, no grupo é sorteado. É. Então o Brasil pode cair com a Argentina, Colômbia e Chile. Grupo forte. Ou Brasil, Paraguai... E fala outra seleção da América do Sul. Venezuela, Bolívia, Peru. Sorteio, mano. Então acho que poderia ser um sorteio assim também. Os regionais estão falando? O regional. O sorteio não por zona? Ah, mano. Eu não sei, velho. Mas aí eu não sei. Porque o regional já diz o nome. Regional. Porque, tipo, pra Copa... O nome já diz mesmo. É, porque pra Copa vai sortear. Mas pra você chegar na Copa, tu não vai disputar... O Brasil não vai disputar na Europa. Ele vai disputar na América. Aí se ele quiser chegar na Copa, que seria o nacional aqui, ele vai ter que ganhar na América. É tipo isso. O regional seria as eliminatórias. Entendi. Tipo, o Brasil vai pra Copa, mas pela América. Ele vai ter que ganhar só dos países daqui. Que nem se eu sou da Baixada. Se você quiser no estadual. Pô, agora vacilei feio. Ah, porra, eu tô muito plausível. Nossa, eu tô no meio.